Avião sem asa, funeira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, eu sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochicha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Avião sem asa, funeira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, eu sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochicha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você